Calma aí, borboleta, não vai fazer nenhuma liceira! Parado aí, cidadão! Você está preso! Preso? Eu não acabei de salvar a vida dele! É, ele me salvou! Como assim por quê? Eu vi o que você fez, mesmo que seja pra salvar ele! Não, nós estamos diante de um claro caso de legítima defesa de terceiros. A vida dele, que é um bem jurídico indisponível, estava em risco. E ele não precisa nem me concordar com o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz porque não tinha outra opção, então foi completamente proporcional. Então nós estamos diante de um claro caso de legítima defesa de terceiros.